Vamos lá então, falar um pouquinho de ginástica laboral. Você que está em home office, está trabalhando na sua empresa, você precisa dedicar pelo menos a cada 30 minutos um pouco de relaxamento, alongamento para a parte principal do seu organismo, do seu corpo, da sua estrutura muscular. Bora lá? Vamos lá. 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 Amém. Amém. Galera, segue as redes sociais da Aere Equipamentos e tenha dicas sobre ginástica laboral, exercícios, tudo para a sua saúde. Bora lá!